Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns fatos do acidente do meu esposo que eu nunca compartilhei. Graças a Deus o canal tem crescido bastante nos últimos meses e a cada vídeo que eu posto vocês podem me conhecer um pouquinho melhor. E por causa desse crescimento todo eu tenho recebido muitas mensagens aqui no YouTube e lá no Instagram e nos últimos dias eu tenho recebido a seguinte pergunta. Não muitas perguntas sobre isso, mas algumas pessoas têm me perguntado por que que o meu marido não aparece tanto? Por que que ele é tímido? Por que que ele não gosta muito de câmera? E hoje eu quero começar esse vídeo respondendo isso e aí já vou aproveitar e contar mais um pouco sobre o acidente do meu esposo. Eu tenho um vídeo aqui contando um pouco como foi, mas o vídeo foi sobre perguntas e respostas, então eu resumi bastante. Hoje eu quero trazer um pouco mais porque esse acidente foi algo muito extraordinário que Deus fez na vida do meu esposo, na minha vida e na vida de todos aqueles que estiveram presentes naquele momento. Então sobre isso, sobre o meu esposo, gente, desde que eu conheço ele, ele sempre foi assim tímido pra câmera, pra púlpito, pra falar em público pra muita gente. Ele sempre teve esse ponto de não gostar de câmera e de fotos, tá? Tanto que a gente tem pouquíssimas fotos da época que a gente namorava. Mas depois do acidente, ele ficou ainda mais assim tímido, reservado pra fotos e câmera. E por que isso? O acidente deixou ele com algumas sequelas do lado direito do rosto. Uma pergunta que me fazem sempre também é como foi o acidente, se foi com carro ou com moto. E o acidente dele foi com o carro. Um carro que ele tinha, ele perdeu o controle numa curva e nisso o carro capotou e a parte direita do carro, da porta dele, amassou aqui a cabeça dele do lado direito. Tudo que o acidente causou nele foi só desse lado aqui direito do rosto. Ele não quebrou um braço, ele não quebrou uma perna, ele não quebrou um dedo, nada no corpo dele. Simplesmente essa parte aqui direita do rosto dele foi afetada e o crânio. Como eu tava dizendo, a porta do carro amassou aqui o crânio dele, então ele teve um afundamento de crânio aqui nessa área. Ele perdeu metade da orelha, ele perdeu a visão do olho direito, ele não enxerga. Com a batida, né, e o esmagamento da porta aqui desse lado, esse olho direito dele saiu pra fora e aí eles tiveram que cortar aqui, que é onde ele tem uma cicatriz, pra colocar o olho dentro de volta no lugar. E aí esse ponto do olho já tem testemunho, porque os médicos falavam que o olho dele não ia nem se mover, ia ficar até fechadinho, mas Deus fez um milagre, o olho dele abriu, o olho dele mexe normalmente, igual esse olho aqui, tanto que passa despercebido que ele é cego desse olho porque o olho se movimenta normal, pisca normal. Então esse é um dos grandes motivos que ele não se sente confortável de ficar assim em frente à câmera, ele não se gosta em foto e tal. Mas ele tem se soltado bastante, vocês têm visto aí nos últimos vídeos, que ele está aparecendo mais aqui, tá se soltando, tá gostando muito do carinho do pessoal, falando da nossa família e isso é muito maravilhoso, gente. É muito bom receber esse carinho, tá deixando ele bem confiante pra começar a fazer os vídeos comigo, aparecer, sabe, se soltar aqui. Bom, continuando o testemunho que combina muito com o que eu estou falando agora, quando ele saiu da UTI para o quarto, adivinhem, a primeira coisa que ele pediu foi um espelho, porque ele sentia assim que, sabe, tinha um buraquinho aqui, ele colocava a mão no rosto dele pra ver, né, e aí a gente custou a dar o espelho pra ele, e quando ele se viu, ele não falou nada, ficou meio quieto, assim, meio estranho. Aí depois que ele saiu do hospital, depois de um mês, né, que ele saiu do hospital, ele ficou mais ou menos por um mês em casa, bem isolado, assim, dava pra sentir a tristeza dele, a tristeza do coração dele, porque durante aquele período que ele ficou no hospital, daqueles 30 dias, ele emagreceu muito, ele ficou muitos dias em coma, tal, morreu praticamente, né, como eu disse. Eu acredito que vocês tenham visto o testemunho da Bianca Toledo, o estado que ela ficou na UTI, aquela magreza toda, aquela aparência de morta-viva, foi praticamente assim que o meu marido ficou, bem abatido, bem magrinho, sabe, ele tava bem triste com a aparência dele. Mas aí Deus, como é muito maravilhoso e misericordioso, ele enviou uma irmã lá na casa dele, do meu esposo, né, porque era namorado, né, ela entrou na casa do meu esposo e foi direto colocando a mão no coração dele e dizendo pra ele, olha, Deus me trouxe aqui porque ele me mostrou uma angústia muito grande no teu coração em relação à tua aparência. Deus me trouxe pra te dizer que ele tá arrancando essa angústia do teu coração, essa tristeza, que é pra te se alegrar, porque o testemunho da tua vida vai se espalhar pelas nações, muitas pessoas vão saber desse testemunho e ele manda te dizer que ele te deixou assim, com o rosto assim, pra que toda vez que tu acordar de manhã e olhar no espelho, se lembrar da onde ele te tirou. E aquela palavra, gente, foi como se Deus arrancasse com a mão toda a angústia do coração dele, toda a tristeza em relação à aparência física, né. Depois de um mês, ele já começou a trabalhar, já comprou uma moto, nem parecia que ele tinha ficado cego de um olho. Faz o teste aí, fecha esse olho aqui e vê como é difícil, sabe, de início se acostumar. Esse lado fica todo cego, sabe, tu não tem assim um reflexo muito bom desse lado. Mas dois meses depois de sair do hospital, o meu esposo já estava trabalhando, já estava andando de moto, pra cima e pra baixo, como se ele sempre tivesse sido cego do olho direito. Algo maravilhoso que Deus fez semanas depois de ele ter sofrido o acidente. E mesmo o carro amassando aqui o crânio dele, disseram que o crânio dele moveu dois dedos pra frente e foi por isso que o olho explodiu, né, do rosto, saiu do rosto. Então o normal seria ele ter ficado retardado mental, com problemas psicológicos. Era o que a médica falava pra mim na época, eu lembro que era uma médica jovem que estava cuidando dele na UTI. E ela dizia pra mim que, olha, a chance de ele acordar e estar normal, o cérebro dele funcionando normal, os movimentos funcionando normal, são mínimas. Mas o cérebro dele, gente, não ficou com uma sequela. Ele não teve nem uma sequela mental, nada. Depois de uns meses que ele estava de alta, que ele já estava trabalhando tudo, ele resolveu marcar uma consulta com um médico que analisa o crânio. Agora eu esqueci o nome desse médico. Mas o médico fez um raio-x, né, profundo do crânio dele. E o médico falou na cara dele, assim, na mesa com o resultado. Cara, tu tens que andar de joelho o resto da vida. Porque nada do teu cérebro foi atingido. Tu és perfeito. Gente, isso é só Jesus que faz. Isso foi um milagre muito grande, muito tremendo. E hoje eu entendo que esse acidente, na verdade, era pra mim. Era pro meu ministério. Era pra tudo aquilo que Deus ia fazer na minha vida. Mas é porque eu vi tudo. Meu marido ficou de coma e ele dormiu o tempo inteiro. Muitas pessoas perguntam se ele viu algo, se ele teve algum sonho, se ele foi arrebatado. Não! Deus deixou ele dormindo. Mas eu estava vendo tudo. Estão me entendendo? Eu estava ouvindo tudo. Eu estava absorvendo tudo. Dentro do hospital, eu não sei se eu falei isso no outro vídeo sobre esse testemunho, mas dentro do hospital tinha uma enfermeira amiga da minha cunhada na época. E essa enfermeira passava a realidade. Ela disse, olha, já estão aí sondando, os médicos estão sondando, se ele é doador de órgãos. Porque já estavam contando com os órgãos dele pra doar, gente. Um menino novinho, de 19 anos, com os órgãos fresquinhos, intactos dentro pra doar, já estavam contando com os órgãos dele. Porque juravam, acreditavam que ele ia falecer. Então entenda-se, me sério comigo. Meu esposo sempre foi tímido, nunca gostou de púlpitos de microfone. Ele é um cristão na dele, temente a Deus, com os frutos do Espírito, o caráter de Cristo. Mas ele não tem esse dom de estar na frente das câmeras. Mas eu tenho! Eu tenho essa facilidade de estar aqui em frente às câmeras. E toda essa autoridade que eu sinto de Deus pra falar, é porque eu estava lá presente. Eu não ouvi falar de um milagre. Eu vi o milagre, vocês estão me entendendo? Então tudo que aconteceu na vida dele, foi pra que ele ressuscitasse outra pessoa. Porque ele ressuscitou muito mais temente a Deus. Ele ressuscitou um ser humano muito melhor. Em todas as áreas ele ficou muito melhor. Ele é até mais inteligente ainda do que era. Olha o que Deus faz. O cérebro dele é incrível. Ele é ótimo pra cálculo. Ele é ótimo pra economizar. Ele sabe resolver tudo. Ajuda um monte de gente. Então ele tem esse dom, sabe? De servir. De ajudar as pessoas. Mas o que Deus quer que eu faça é estar aqui falando com propriedade, sabe? Com experiência. Eu vivi um milagre. Eu vi o milagre. Eu vi a médica dizendo que era impossível. Mas eu também ouvi a voz de Deus falando, é possível? Pra mim nada é impossível. E se eu falo hoje aqui nos vídeos com autoridade, se vocês sentem através do vídeo graça de Jesus, se vocês sentem que a fé de vocês é acrescentada, o ânimo, a alegria, é porque eu vivi esse milagre e eu tenho propriedade pra falar. Deus é o Deus do impossível. Não há nada que você esteja passando de difícil que ele não possa resolver. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que ressuscitou, o mesmo Deus que curou, é o Deus que cura hoje. É o Deus que transforma casamentos hoje. É o Deus que salva, transforma, tira filhos da droga hoje. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus e comece a declarar a vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre qualquer situação que você esteja passando. Às vezes, nós temos que mudar a oração. Eu falei numa live um tempo atrás que eu fiz lá no meu Instagram. Mude a oração. Deus tá colocando isso no meu coração pra compartilhar. Mude a oração. As coisas não estão mudando porque você tem orado igual você só tem pedido. E chegou a hora de declarar a vitória. Chegou a hora de crer na palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus é a verdade. Deus nos deixou um manual. Um manual prontinho pra gente seguir. Pra quê? Porque Deus precisa. Deus precisa de nós. Deus precisa que a gente haja com prudência, haja com sabedoria. Deus precisa que a gente segure a nossa língua como esposas. Esposas. Deus precisa? Não, Deus não precisa. Deus é autossuficiente. Ele é Deus. Ele não precisa de ninguém. Somos nós que precisamos. E por Ele ser o nosso Criador. Ele sabe o que cada um de nós precisa pra viver. Então Ele deixou lá o manual. Olha, faça isso, faça isso, faça aquilo. Por quê? Por causa de mim? Não! Por causa de você! Porque os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus caminhos, os meus conselhos vão fazer vocês viverem bem. Os meus mandamentos, os meus preceitos e conselhos, eles geram prosperidade em todas as áreas da vida de vocês. Eles geram alegria. Eles geram paz no casamento, na família. Olha que Deus de amor! Ele deixou tudo escritinho na palavra dEle por nós. Para que nós venhamos ter uma vida plena e maravilhosa nele. Então entenda, nós temos que declarar a palavra. Pegar a palavra e declarar. Eu vou vencer em nome de Jesus. A tua palavra diz que eu sou mais do que vencedora. A tua palavra diz que tu levou as nossas enfermidades na cruz. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Nós fomos. Tá? No passado, nós já somos sarados. Nós só precisamos tomar posse dessa verdade da palavra de Deus. Então muda a oração. Muda a oração. Começa a declarar e crer. Chega de pedir, pedir, pedir com aquela dúvida toda. Mas será? 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 Ai, eu não acredito que isso vai acontecer. Deus não opera na dúvida. Na época que eu estava no hospital, eu ouvia muitos cochichinhos. Eu ouvia muita gente me consolando. Eu sentia aquela atmosfera de incredulidade no ar. Na hora da visita, quando eu ia visitar Ele. Muita gente entrava na sala. Olhavam pro estado dEle e já até mudavam o semblante. Já ficavam com aquele semblante de morte. De pena. Tipo, nossa! Ele não vai sair dessa. As pessoas não falavam. Mas eu via pelo olhar delas. Só que quando o meu intervalo acabava. E eu voltava pro meu trabalho. Eu entrava na sala de revelação do raio-x. Porque eu trabalhava numa clínica de radiologia odontológica. Então, o meu trabalho era revelar os raio-x numa salinha toda escura. No breu da escuridão. Eu pegava, fechava aquela porta. Eu dobrava o meu joelho lá dentro. E eu estendia as minhas mãos pro hospital. Porque o hospital ficava do lado da clínica. E eu botava a minha mão em direção ao hospital. E eu dizia, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a incredulidade. Em nome de Jesus, Ele vai sair dessa. Em nome de Jesus, Ele está curado. Ele vai sair daquela cama. Ele vai sair do coma. Porque tu és o dono da vida. Porque tu ressuscitou a Lázaro. Depois de três dias morto. Então, tu tens poder pra tirar o meu namorado de lá. Tu tens poder pra ressuscitar ele. Eu profetizava. Eu não aceitava. Eu nunca aceitei palavras de derrota. Palavras de morte. Palavras negativas. Eu nunca dei ouvidos. Sabe por quê? Porque a nossa esperança. E a nossa confiança. Tem que estar na palavra dEle. Ele diz coisas boas ao nosso respeito. Ele diz coisas maravilhosas sobre o nosso futuro. Sobre o nosso amanhã. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos declarar a benção de Jesus. As portas abertas. As portas de emprego. Portas de casamento. Declara. A palavra de Deus diz. O Deus que traz a existência. As coisas que não existem. O Deus do impossível. Ele é o teu Deus. O reino dEle está dentro de você. Opera em você. E através de você. Então não há o que temer. É por isso que eu estou sempre compartilhando coisas aqui. Porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Na vida do meu esposo. E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Tenho um pouco mais de paciência com o meu esposo. Logo ele vai estar aqui fazendo vídeos comigo. Se soltando mais. Mas eu garanto para vocês que ele é uma pessoa maravilhosa. Eu até me emociono em falar dele. Porque ele é um esposo querido. Se eu tenho o canal hoje. É por causa do meu esposo gente. Ele me apoia. Ele investe em mim. Eu fiquei quase 5 anos sem trabalhar. Ele tem comprado as melhores câmeras para mim. Ele tem comprado os melhores programas para editar os vídeos. Ele tem investido totalmente em mim e no canal. Quando eu não quero gravar. Quando eu estou um pouco triste. Desanimada. Ele vem com uma palavra. Ele diz. Amor tu tens que gravar amor. Porque Deus te usa. É ele que me mostra as mensagens no Instagram. Aqui no Youtube. Amor tu deixou de responder tal pessoa. Amor tu vai lá no Instagram. Tem uma pessoa pedindo ajuda. Ele que me mostra tudo gente. Ele que me ajuda. Então eu louvo a Deus pela vida dele. E eu louvo a Deus. Por tudo que Deus fez na vida dele. Por Deus ter permitido esse acidente na vida dele. Porque através desse acidente. Eu e ele conhecemos muito mais profundamente a Deus. Tivemos uma experiência grandiosa com o Senhor. E é por isso que eu tenho prazer de compartilhar aqui. Tudo o que o Senhor fez. Porque é possível. Tudo é possível para Deus. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. E aí Amém.